o pessoal estamos aqui em bonito hotel fazenda água branca centro de convenções nós viemos aqui a conhecer barra de guabiraba e daqui passamos também nesse ponto aqui e eu achei assim muito bom de fazer esse documentário aqui certo em frente aqui é o hotel fazenda água branca centro convenções de bonito cidade vizinha aqui das áreas de barra de guabiraba né Pernambuco veja aqui é como é lindo aqui essas regiões né entendeu estou passando aqui essa filmagem para que você possa você que nunca veio e possa onde iria querer vim você sabe que realmente é um lugar até agradável né lugar alto né atitude bem marcante não é considerável e veja aqui como esse local é bem reservado né tem aqui também um restaurante né e tem um restaurante ali onde você vai onde a pessoa pode fazer suas refeições né vendo que lugar bonito ali você está vendo os carros ao longe estacionados tem um alho aqui para criança brincar é eu quero também voltar aqui a direção para esse lado aqui esse lado onde você pode ver de longe aqui como é que é bonito aqui é só lá embaixo né você vê animais plantações diversas né veja lá que lindo entendeu aqui você observando vai ver que tem pessoas ali é que estão exatamente na piscina né na piscina ali o pessoal está se divertindo ali eu estou sentado tal e aqui e a gente vê que é uma área até bonita aqui né eu como nunca tinha vindo aqui nessa região estou achando realmente um local muito bonito e refrescante né um lugar que só pode passar um dia uma tarde ou mais sossegado entendeu é isso aqui estamos aqui na região em bonito hotel fazenda água branca centro de convenções pernambuco ok lembrando que fica aqui perto né da cidade bar de gabiraba e também estamos aqui em bonito né que é outra cidade também pernambucana certo ok estou aqui entrando aqui na local aqui o pessoal aqui estão brincando aqui se divertindo então é isso pessoal deixei só esse registro aí para que você também possa ver um pouco do que nós estamos presenciando aqui nesse momento aqui em hotel fazenda água branca centro de convenções na cidade de bonito uma das cidades pernambucanas ok um abraço a todos fiquem com deus